O Deus de providência está nesse lugar Aleluia Eu permito valir Eu permito o temporal Eu permito o tempo de esperar Permito você enfrentar a guerra Mas se estiver no vale Eu também estou E se o vento soprar Eu sou o teu Senhor Eu sou o general Que vai na frente da batalha Pra livrar você do mal Eu quem controlo o tempo E as estações E até esse deserto É minha permissão Acalma o coração Sabe por que? É um projeto de Deus pra tua vida Você faz parte de um projeto Que eu escrevi Com minhas mãos Levanta tua mão sim Eu vou aproveitizar Estou abrindo a porta Sou Deus de providência Nada vai faltar Somente me adora e de ti vou cuidar Aquieta tua alma Aquieta tua alma Não se preocupe filho com seu amanhã Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos Apenas fique firme Pois se tem fé Não há limites Aleluia Não tem limites pra quem é adorador Aleluia Eu permito falir Eu permito temporal Eu permito tempo de esperar Permito você enfrentar A guerra Mas se estiver no vale Eu também estou E se o vento soprar Eu sou o teu senhor Eu sou o general Que vai na frente da batalha Pra livrar você do mal Eu que controlo o tempo E as estações E até nesse deserto É minha permissão Acalma o coração É um projeto Deu pra tua vida Pra tua casa Hoje Você faz parte De um projeto Que eu escrevi Com minhas mãos Sou Deus de providência Nada vai Tem providência Aqui nessa casa Hoje Tem, tem Então adora ela aí Aquieta tua alma Aquieta tua alma Não se preocupe Não se preocupe Eu mesmo preparei tudo Com minhas mãos Apenas fique firme Pois se tem fé Não há limites Levanta a sua mão Levanta a sua mão Aleluia Você não está vendo E eu tô trabalhando Não está escutando E eu tô trabalhando Trabalho no silêncio Por você O que eu faço agora Só depois Você vai entender Você não está vendo Mas ele tá trabalhando Não está escutando E eu tô trabalhando Trabalho no silêncio Por você Por você O que eu faço agora Só depois Você vai entender Tem providência hoje Chegando pra tua casa Então aquieta tua alma Aquieta 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 tua alma Não se preocupe Não se preocupe Filho Com seu amanhã Eu mesmo preparei Tudo com minhas mãos Apenas fique firme Pois se tem fé Não há limites Tem fé na casa Então tem milagre Então aquieta tua alma E querido Aquieta tua alma Não há limite Eu não sei qual é a providência Que você precisa na tua vida Mas eu gostaria que você levantasse A sua mão e cantasse comigo Mais esse pedacinho Sabe por quê? Porque existem pessoas Que chegaram aqui Precisando de uma providência De vida De cura De milagre E o Deus de providência Está nessa casa hoje Ela é uma nova Chora Estou abrindo a porta Sou Deus de providência Nada vai faltar Enquanto você adora Ele está entrando lá Na tua casa Lá com milagre Aquieta 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 tua alma Hoje Não se preocupe Filho Com seu amanhã Eu mesmo preparei Tudo com minhas mãos Apenas fique firme Pois se tem fé Levanta a tua mão E glorifica a Ele A Ele é a honra A Ele é a glória A Ele é o louvor Aleluia Você não está vendo E eu estou trabalhando Não está escutando E eu estou trabalhando Trabalho no silêncio Eu estou trabalhando 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 Obrigado.